O número de acidentes envolvendo ciclistas no estado de Rondônia aumentou nos últimos dias. Isso acaba gerando uma preocupação. Aqui no município de Rolim de Moura está sendo construído uma ciclovia de aproximadamente 15 quilômetros, que vai trazer mais segurança para quem pratica o esporte aqui na cidade. Porém, a preocupação até então, até a ciclovia ser concluída realmente, é a forma que está ficando aqui. A terra acabou ficando aqui nessa parte onde tem o espaço para que os ciclistas possam transitar por aqui. Mas, nos últimos dias, isso tem causado preocupação para quem usa aqui a rodovia. A maioria dos veículos não tem respeitado o ciclista e gerado com isso, não é preocupação. Também, alguns ciclistas acabaram caindo, tendo que sair fora da pista porque os veículos passam por aqui. E hoje, para se transitar por aqui de bike, o ciclista praticamente tem que andar em cima dessa faixa branca aqui. E alguns motoristas acabam desrespeitando o ciclista, jogando o carro para cima, buzinando, enfim, fazendo brincadeiras e acaba assustando o ciclista. Porém, a recomendação, o pedido de cada ciclista é que os motoristas têm um pouco mais de respeito, porque isso também acaba sendo o crime. Hoje tem uma lei que os veículos têm que passar um metro e meio distante dos carros, mas a maioria dos carros parece que os motoristas ainda não têm esse conhecimento, e passam muito próximo. E isso tem colocado em risco a vida de muitos ciclistas aqui na R.O. Ainda mais agora que está em obra, isso tem piorado ainda mais. Hoje, na verdade, o ciclista tem que andar com a tensão dobrada, mas também tem que ter o respeito de quem passa, dos motoristas, enfim. É, é as duas partes, tanto o ciclista como o motorista têm que um respeitar o outro e a tensão dobrada de todo mundo, que nós estamos passando aqui por uma obra que é para melhorar, que aí vai resolver esse problema, mas hoje, no momento, tem que todo mundo andar com a tensão dobrada aqui. Wender, nessa semana já teve várias pessoas, já teve até uma mulher que acabou se acidentando devido a essa situação do motorista passar, buzinar e ela se dispersar ali e acabou caindo. É, isso acontece muito, né? Tem muitos motoristas que não respeitam, principalmente muitos caminhões que têm uma buzina muito alta, que tentam, tipo, dar um susto no ciclista e isso acaba colocando em risco a vida do ciclista. É uma brincadeira muito séria, né? Que não pode acontecer, né? Isso é um perigo muito grande.